Hoje nós vamos falar um pouco sobre a taxa Selic Hoje é o dia de colocar todos os pingos nos i sobre esse assunto Vem comigo! Oi, eu sou a Nath Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal E não deixa de ativar o sininho para as notificações Sabe quando você vai parcelar alguma coisa no cartão? Ou até mesmo pegar aquele dinheiro emprestado? Para eu te explicar sobre a Selic, eu preciso desenrolar outro assunto antes Vamos entender bem rapidinho o que é juros e taxa de juros Juros é o valor do dinheiro no tempo E eles funcionam como aluguéis do dinheiro Os bancos funcionam tipo como mediador entre quem tem dinheiro O poupador ou o investidor E quem precisa do dinheiro? O tomador ou o devedor Muita gente também chama essa galera aí, que são os bancos, de instituições intermediárias E a taxa de juros é o preço que a gente paga por pegar o dinheiro emprestado por um certo tempo Esse valor acaba sendo definido por um percentual Que é calculado pela divisão dos juros contratados e pelo dinheiro emprestado Já a Selic é a taxa básica de juros da economia Que vem sendo muito usada pelo Banco Central para a prática de política monetária Que é um meio que encontraram para controlar a inflação Se você não sabe o que é a inflação ou tem dúvidas nesse assunto Clique aqui embaixo e assiste os dois vídeos sobre inflação parte 1 e parte 2 aqui no canal Mas se ainda tiver com dúvidas, deixe o seu comentário aqui que eu irei responder Por ser uma taxa básica de juros, a Selic influencia outras taxas do país Como taxas de empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras Ou seja, toda vez que você pegar uma certa quantia de dinheiro emprestado Parcelar comprinhas ou pensar em investir o seu dinheiro A taxa Selic estará lá Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá Achou que eu tava brincando? Ela faz parte de uma estrutura do mercado financeiro E quem cuida disso tudo é o Banco Central Lá, a maior parte dos títulos emitidos pelo Tesouro Direto são comercializados Ou seja, papéis que são vendidos pelos governos ou empresas ao mercado financeiro Para gerar dinheiro no futuro Aí, a taxa média ajustada nesse sistema tem a ver com a Selic Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia E deve ser bem adequada para garantir uma certa estabilidade financeira, sabe? É muito importante que esse equilíbrio exista para que os bancos e outras instituições financeiras não declarem falência Tadinho, né gente? A Selic é tão importante que é uma taxa de referência das reservas bancárias Que são o tipo de depósitos que os próprios bancos fazem em contas no Banco Central Quem diz pra gente qual é a meta da Selic é o COPOM Comitê de Política Monetária E é ele mesmo que garante se os preços vão estar estáveis ou não O gestor da Selic é o Banco Central e ele trabalha no mercado aberto Para que a média das taxas acordadas em operações com prazo de um dia útil entre os bancos chegue perto da meta A Selic é a base do mercado financeiro para compra e venda de títulos públicos Títulos, por exemplo, do Tesouro Direto Papo de ter que transferir esses títulos para o comprador em tempo real a cada negociação E ela também define o crédito na conta do vendedor Aí dá pra gente classificar a Selic como a taxa média das operações com prazo de um dia útil, entendeu? Como tudo nessa vida funciona de um jeito Com esse sistema financeiro não poderia ser diferente, não é mesmo? Quando a Selic sofre um aumento, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito também crescem Gerando uma queda no consumo Mas aí o Tesouro Direto, por exemplo, o Tesouro Selic, fica lá em cima para quem está investindo E então toda vez que você pensar em comprar alguma coisa parcelada ou pegar um empréstimo Lembre desse vídeo ou até investir, tá bom? Lembre desse vídeo A mesma coisa acontece quando a taxa Selic sofre uma queda Só que ao contrário, pegar dinheiro emprestado ou financiar algo fica mais barato Por causa dos juros que caíram Mas em compensação, os investimentos na renda fixa ficam bem ruins Por exemplo, o Tesouro Selic Não fica péssimo, mas não fica tão bom quanto ficaria se tivesse a taxa Selic lá em cima, entendeu? Mas aí, é só reduzir a taxa Selic que nossos problemas acabaram? Claro que não! Então, um dos pontos negativos dessa redução é a desvalorização dos bens, direitos, crédito Brasileiros no mercado exterior, também chamado de ativos Ou seja, o preço desses bens ficam baixos e se tornam menos atraentes por causa do retorno Que fica bem pequeno Como a crise tá rolando à solta aqui no Brasil, muitos investidores tiraram seus investimentos daqui E levaram para uma moeda mais segura, como o dólar Os títulos de renda fixa também sofrem uma redução no rendimento Por exemplo, o Tesouro Selic que eu expliquei para vocês Conseguiu entender direitinho o que é a taxa Selic? Eu espero que sim! Não deixe de acompanhar os vídeos que temos toda semana aqui no canal Para ficar por dentro sobre finanças e entender sobre esses termos Espero que você tenha gostado desse vídeo Aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para as notificações Beijinhos e tchau! Tchau! Tchau!